Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 160, nós vamos ler os capítulos 62, 63, 64, 65, 66 e 67 do livro de Salmos. Capítulo 62, Exortação à Confiança. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribar-lhes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensem em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprasem. De boca bem dizem, porém no interior mal dizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidades, os da fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que estorquis, nem vos vanglorieis da rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Capítulo 63 Buscando a Deus Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome, levanta as mãos. Como de banho e de gordura, farta-se a minha alma. E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti. A tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser passo dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se? Gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que preferem mentira. Capítulo 64 Proteção contra os inimigos Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, Os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito. Falam em secretamente armarciladas. Dizem, quem nos verá? Projetem iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É o abismo, o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta de súbito. Se acharão feridos, dessarte, serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus. E entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração todos se gloriam. Capítulo 65 Ações de graças pelas bênçãos das Searas A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. E a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração. A ti virão todos os homens por causa das suas iniquidades. Sempre falecem as nossas transgressões. Tu não as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes. E aproximas de ti para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos responde em tua justiça. Ó Deus salvador nosso. Esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Que por sua força consolidas os montes, singido de poder. Que aplacas o rugir dos mares, o ruído de suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu o fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes em água. Preparas o cereal porque para isso a dispões. Regando-lhes os sucos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos. Ele abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto. E de júbilo se revestem os volteiros. Os campos cobrem-se de rebanhos. E os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Capítulo 66 Ofertas de gratidão Aclamai a Deus toda a terra. Samodiai a glória do teu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. Tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Atravessaram o rio a pé. Ali nós alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Acriolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na arbedilha. Oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas. Com aroma de carneiros imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem a parte de mim a sua graça. Capítulo 67 As nações rendem graças. Seja Deus gracioso conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nosso rosto, para que conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade. E guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus. E todos os confins da terra o temerão. Gente, encerramos por hoje. Mas amanhã tem mais, né? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.